e aí galera beleza vamos mais para mais um game play game play de hoje galera é no assassinato aqui da vida né claro tem que ter aquele assassinato e vão aqui para as dicas do assassinato galera aqui a gente tá indo pro 15º andar e o 15º andar vai ficar um médico aqui nessa coluna outro médico nesta coluna um fuzil vai ficar aqui mais ou menos agachado aqui pegando a galerinha da frente beleza eu vou pegar a lateral e o outro fuzil vai me ajudar com outra lateral beleza um lateral esquerdo lateral direita vai ser gg beleza galera vamos vamos galera é o seguinte sempre o básico queiro que nasce ali vocês não vão matar se nascer do outro lado vocês também não matem tá bom deixe eles viram na frente a gente espera que eu preciso no chão aí cara ele nasceu aqui na frente e me ligou na nossa matemática tô ligado e ele tá nascendo na frente aí sim eu falei fora tirar dá uma recuada eu sei se eu aprendi o que eu tenho que falar galera nasceu ali deixei lá bonitinho não sei se esconder vai morrer para a costa depois da frente para a costa galera não espero reis beleza até já já usa logo a moeda beleza já vai facilitar a vida de muitas pessoas bazuqueiro lá deixa de lá quietinho na dele estabeleceu tá de boa eu tô tomando muito dano aonde mano eu vou ir para a costa não já usei a minha vou dar resíduo acompanha aí ai velho bazuqueiro na frente velho mataram o bazuqueiro da lateral pareceu um que matou mataram da lateral ali ó ele tava na lateral galera dá para passar aqui tranquilo beleza ó nasceu na lateral de novo bazuqueiro o problema só que mataram o bazuqueiro ali aonde que complicou nossa vida beleza não pode esquecer aí 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 ai ai baisoqueiro e espera que ali ai 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 é cada soda E nada não sei de boa pega aí e a melhor eu tô de Atlântico então demora mais o daqui ó no chão cara Ajuda fala Onde que o cara escondeu Lá meu Tomando andando de onde Porra Apareceu dois Ai velho no chão Morri pra posto Segura um pouco Ninguém mais tem moeda Eu tenho, eu tenho, eu tenho Beleza A gente deu um vacilozinho aqui galera Porque O cara apareceu dois spec Spec na frente é tenso É complicado Porém O 16 O 16 é muito tranquilo galera Só vai aparecer alguns Snipes, beleza? Muito tranquilo Carregar antes de descarregar É muito tranquilo, beleza? Virou na cabecinha já era A usa tem 23 e você carrega quando tem 12 Aliás, quando tem 15 Vai chato cara, no 15 é quando aparece muito escudeiro Muito spec ops no chão É bom que os snipers ainda pensam pra atirar galera O ruim é o spec ops Porém aqui não vai ter Muito tranquilo Eu fui pegar o sniper acumulou o boot Eu tomei um dano só no 15 Ah velho, tomei um bocado aqui das costas aí É por causa do spec aqui ó, quando tava matando no chão apareceu em cima É Aí quando tava matando de cima apareceu de baixo Mas acontece, acontece, acontece Tem dia que não é assim cara Tem dia que é normal assim Não aparece muito boot assim Hoje de manhã, hoje de tarde foi tranquilo cara Foi bem Foi, foi GG Ninguém morreu Ninguém morreu Foi de boa, de boa Pela verdade usou uma moeda Foi eu que usei uma moeda Foi Mas o resto ninguém usou moeda Aqui eu já usei 3 moedas já Ai, tudo de dois snipers Graças ao nosso artilheiro blindado Eu usei um até agora É Moeda galera, eu só usei uma Não andar todo Foi no 15 Deu um sufoco Mas acontece, beleza? Sim Dá um sufocozinho A gente sai aqui, beleza? Pra falar a posição no 17 Aqui, por favor Ok Ele invadiu, invadiu, invadiu Res aí Menino na ostentação Ele nem espera o res É, só ostentando nas moedas de res É, eu quero ver quando Pode ver, muito tranquilo né galera Aonde, aonde Matou Tá vendo né galera Muito tranquilo Muito tranquilo Muito tranquilo O 17 é a mesma posição do 17 E o 17 é a mesma posição do 17 E na verdade E aí, Carlos Alberto Foi nice aí, nice, nice, nice Llegou tudo agora Vou passar sozinho agora Vai Alguém liga pro Carlos Alberto Eita, mateu Quase matei uma droga Olha, forma suas posições aí Pra não cagar O 17 Eu vou ficar na frente Metsony, tu fica na direita O 17 17, já vai O 17, galera O 17 É, já O 17 Fuzil Serial o que ele aqui Mético Aqui O outro fuzil Tem um sofazinho aqui O outro fuzil vai ficar aqui Ou seja, a parceria aqui né Pra não passar nada Aqui galera Vai sair Vai sair boot aqui E boot ali Esse fuzil aqui Que é o Metsonic Que vai pegar E vai ajudar na frente O Nike O Nike vai pegar Esta porta Beleza Eu vou ficar aqui Pegando os boot Daqui E os Da ponto 50 Ali E ajudando ali De vez em quando Quando falar Spike up Aí eu levanto Ajudo a matar E já agacho Porém Se você levantar demais Você vai tomar Na cara Não vai passar nada Vou matar os types Ali, beleza? Não é difícil galera Muito tranquilo Tô brincando galera Não é tranquilo não 17 é pica da galáxia Não é fácil não Também nos diz que aos 9 anos Ele foi diagnosticado Apenas de menino 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 Mas com Q Extremamente alto Ele é um gênio Eita porra Dá aquele girinho serial Aqui galera Ó Pera aí Ó posicionamento Tá vendo Posicionamento Da galera Abaixa Nike Tá em Spec Ops Tá A menina já começou O Spec Ops Passou aí Pode passar na porta Não Passar na porta Já era Problema mais É o type Aqui galera Ó Cara Tem um demolidor Ali Bugado Não sei onde ele tá Não Tá atrás dessas Aqui dali Ele buga mesmo Ele sempre acerta A pilóstra Tá vendo galera Muito tranquilo Ai cacete Se tiver difícil Eu type Avisa bem rapidão Que eu consigo Me virar e matar ele Beleza Carregando Ai tomei dano De onde Nossa Molhou em cima Batei Carregando Tá vendo É bom O Snipe Ficar aqui atrás Galera Que consegue pegar Opa Tem como um médico Ir lá Que ele consegue Pegar os Da outra lateral Ali ó Tem eles Ver muito Aqui Entendeu galera É bom Sempre ter Um flash Viu galera A partir do Quando for carregar No 17 É bom Sempre ter um flash Cara Eu to levando tiro Nas costas Não sei do que Carregando Tô tomando tiro Carregando Carregando Tá vendo galera, muito tranquilo, muito tranquilo, pegando types, é bom sempre a galera avisar, beleza? É, expectar o lugar, para o sniper, para o sniper, para o sniper, para o sniper ficar ciente, beleza galera? Caraca vai, tá vindo muito speck. Cobertura aqui, eu to mandando, to carregando, cobertura, sai, 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 morri vei, boa valeu, eu demoro na frente de vocês ai, eu demoro na sua frente ai, to morrendo, to morrendo, to morrendo, eu já usei, segura, segura, nossa perrei, peça, Vamos lá galera, faça o sufocôzinho, esse aqui é o mais complicado, esse aqui é o mais complicado galera, passando desse aqui é tudo de boa. Boa, repassar o 18, vamos passar o 18, bora Nike, 18 galera, vamos lá posição, cada um na sua posição ai, cada um na posição de 4 ai por favor. É só o Nick que queguei tá, não, não, posicionamento ai todo mundo, alguém morreu? Morreu o Magic Sonic, beleza. Passa a posição, mas, olha, eu vou ficar aí. Posição do cereal galera, vai pro lado, esquerda, 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 beleza, direito, desculpa, no lado do décimo, oitavo andar, direito, aqui ó, cereal, Magic Sonic, cereal, vai pra posição do Magic Sonic agora. Posição do Magic Sonic galera, beleza, posição do Magic Sonic, do Nike boy aqui ó, um Magic, beleza, e do outro Magic aqui, dando life aqui pro Magic Sonic aqui na frente, beleza. Minha posição vai ser aqui galera, você tenta ficar, tenta ficar o máximo possível aqui escondido galera, ó, porque se você sair muito aqui você vai tomar tiro, então você tenta ficar o máximo possível aqui escondido aqui galera, ó, que vai ser GG, beleza. Porém, você quase não vai receber auxílio ai de ninguém galera, é muito difícil o Magic sai dali pra gente dar life, senão vai morrer todo mundo e fode tudo, ou seja, tem que usar a moeda se você morrer. Vamos lá galera, é pica da galáxia. Os únicos que eu posso da vida é o Magic Sonic e o Sniper. Muito bom, o Sniper está de Atlântica galera, porque eu fui uma vez sem o Atlântico, fiquei naquela posição ali e me lasquei. Não, eu já peguei a mãe, é porque eu fiquei mais pra fora, eu citei aqui pra galera aqui, beleza, é porque eu não falei no VoIP. Ele tá com mediante hoje. É porque eu tenho que ficar mais escondido aqui né cara, possível. Tem que ficar mais aqui escondido possível galera, ó. Entendeu? E senão vai tomar muito tiro, não se preocupe com lá atrás, porque não vem muito. Então, o problema mais é aqui na frente. Não levanta por nada galera, agachado, beleza. Opa. Um perfurante. Não levanta por nada e pega só os que vêm aqui galera. Ó, tava tirando um racha com o Patentudo aqui e o cara quitou velho. Ó, tem tudo que tá velho. Não se preocupe viu galera, se passar muito, porque os carinha pegam os Brodin, né. O ruim é aquela plantinha ali que atrapalha né. Mas esse andar aqui galera, tudo tá na mão do Snipe aqui, beleza. Por isso que não vai inventar... Ó, tá um cano. Por isso que não vai inventar vinho de Butchekto, galera. Verdade. Alpine. É... Mac Miller. Olha, ó. Tá vendo o tanto de tiro que a gente tá levando? Ah, não. Nesse não. E ele? Ele tá com medo. Você tá acertando a perna dele galera, ali ó. Beleza? Carregando. Sempre avisa quando você for carregar. Ó, o Speck. A conexão com o servidor perdida foi mal. Tá vendo galera? Não dá cara por nada, velho. Fica sempre aqui ó. Ó, escondidinho aqui ó. Que é GG. Os Speck é o mais foda, viu galera. Não, esse corrimão bate no corrimão ali ó. É bem que eu não fiz o D2. Pode né? É. 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 O Neck Boy é o que fode. Ai 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 ai. Quase morreu. Tô na merda. Cuidado, segura Tô na merda, na merda da merda Vai ter que usar a moeda Vou tecar os boots aqui pra enxergar Menos pouquitos e multilho pra você entrar neles Eu vou andar um pouco pra frente pra me ajudar vocês Com os boots da frente Carregando, carregando Minhas balas tá acabando É ruim que eles tankam muito, galera É pica da galáxia aqui, véi Eu tô tecando eles pra você Você tem que dar menos tiro neles E a pica da onde? Tá com a W1M, né? Ou com a... Tá vendo, é por pre-action aqui Sempre vindo semiautomática Média a porta Relaxa, relaxa, tá suave aqui Ai, caralho Vai ter que usar Oxe, de onde que vem esse boot, meu? Vai ter que usar a porta Já usei moedas, ó Eu acho que enxer aqui Espero que tá na frente Boa, agora é só limpar Passa um boot aí, tem place Ó, tem um boot aí, ó Quando eu virei, não deu tempo, cara Quando eu virei, ele já tinha me dado duas Eu tô com o Atlante, então não tanca, entendeu? Baioneta Rápido e me mata esses cornos Agora Eu falo que caiu um médico, cara Vai esperar, não? Vai esperar ele, não? Galera, estamos com quatro Caiu um médico É bom sempre deixar a sala aberta, beleza? Porque alguém pode entrar no seu lugar Pelo menos pegar a arma, Madrug Ele pode voltar Que ele não vai perder a moeda É verdade Vai voltar pra mesma sala Verdade Vai logo a fim, cadê tu? Tô aqui Tô relogando aqui Vai logo aí, velho Pelo menos vai pegar a arma Calma só um minutinho, galera Porque caiu um companheiro E companheiro é companheiro A gente não pode deixar pra lá A gente tem que esperar o companheiro Pelo menos essa vez não foi do caminhão Outro ator que derrubou o Porsche E o Nike boy ainda faz pipoca Se fosse andar 17 17 Tava lascado se fosse um 17 Foi uma estratégia só pra ver como 18 é fácil Não sei Vamos tentar subir no J-Long No outro J-Long dá pra subir O elevador está aqui É impossível subir Tão passando assassinato um tempo recorde Vamos ver se ele queima Vou ficar aqui até ele cuspir fogo Vem porra, pô Errei assim, caralho Puta que pariu, velho Meu cara é assim, só ele sabe Aí acertei Bora, filho Bora, parceiro Acabou a bochecha Olha ele cuspir fogo, não aconteceu nada em mim Galera, é bom sempre ter flash, beleza? Pra quando você for carregar Você joga o flash E já dá aquela carregada, beleza? Já ajuda bastante aquele flash No 19, agora que a gente tá indo Também precisa do flash Que a gente já rusha Já joga o flash Todo mundo fica cego E pega a porra das bazooks Que mata e agitiza Nós temos o código, continue Bora, meu filho Vambora, meu filho Me equipar pra sair bonito Caralho, velho Olha os computadorzinhos aqui do assassinato É imortal Imortal não, indestrutível Imortal é boa Meu primeiro assassinato passado sem morrer Aí sim, hein É Nike boy passou sem morrer hoje à tarde Não foi não, Nike Eu passei sem morrer uma vez também Mas passei de pipeta É que sempre os BR me matam no final Lembra no começo? Olha o spec, olha o spec Poxa, daqui saiu o spec Tem o spec aqui Dentro da parede Tá dentro da parede Mirando em mim Olha aqui, ó Vem aqui, ó Vem aqui, vem aqui Eita Ele tá bem aí, ó Não mata não Que ele já dá banho E dá pra acertar ele Olha lá, ó Eu tirei life dele Eu não vou acertar ele não Deixa ele lá Ele leva banho O elevador está pronto Não tira mais dentro não Vai sair hoje Opa, chegou Ó, tirei life dele lá dentro O elevador está pronto Ele não carrega não, cara Ele já tira direto É, vou ficar aqui até ver Até a hora que ele vai acertar Se seu brother voltar Se seu brother cair, galera Você pode pedir pra ele voltar No meio da partida aqui Ele não vai perder moeda Só perder o XP aí do meio Bora, 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 bora Bora, 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 galera Bora, bora Deixa o boot ban aí Eu vou deixar o boot ban Vasco, pega o flash aí Já bota na mão Não atira de longe Sobe na rampinha Joga o bazuco Isso aí Flash, galera, ó Beleza, já corre Pega o bazuco Nossa, já morri, cara Já era, galera Nem precisou Nem precisou de mim Ai, me matei, cara Ai, ai Mas é isso aí, galera GG Cada um corre Pega a bazuca aí Espera a porteira baixar ali A postinha baixou Já era, cara É, GG Você pode ver Eu nem atirei minha bazuca O outro médico também, não Tempo recorde, hein Tempo recorde Tempo recorde A demora, galera A demora aí Foi porque caiu O Nike Boy Foi fazer uma reza aí Aí caiu Aí o outro também caiu A gente tem que esperar, galera A gente tem que esperar Porque Não pode deixar um companheiro Pra trás, né Companheiro é sempre companheiro Mas é isso aí Vocês entenderam Valeu, galera Se gostaram da gameplay Dê aquele like maroto Curta, compartilha aí Com seus amigos E adiciona o favorito Pra estar ajudando o canal A crescer, beleza Dá aquela força aí Pra gente Que a gente precisa E parabéns aí Ao serial Mad Sonic O Nike Boy E o Ismaidruga Gaia Será que porra é essa Ajudou Bastante aí Pra gravação Do assassinato Beleza, galera Passamos Tá aí pra vocês Vamos ver Só a arma Que a gente vai pegar aqui E já era